A gente vai fazer uma maquiagem usando essas cores aqui da paletinha Touro de Shiglan. Shiglan tem uma linha dos signos e essa daqui é Touro. Eu comprei essa paletinha e ainda não utilizei, hoje eu quero fazer uma maquiagem mais alegre, escolhi usar ela. Tem essa grade de rosa com lilás, tem uns tons de verde mais musgo, uns tons de verde mais aberto, um dourado mais pro champanhe e esse lilás, na verdade não é um lilás, é um roxo de fundo bem frio. Sabe, a tonalidade dele é bem fria mesmo. Eu já adianto que não vai ser simples construir com essa paleta, porque as cores divergem um pouco, mas eu acredito que a gente vai conseguir fazer uma maquiagem bem legal. Então vamos lá. Eu vou preparar a pálpebra com um pouquinho de corretivo claro pra dar mais visibilidade às tonalidades. Esse corretivo aqui é da Shiglan e ele é um corretivo mais hidratante, então vai ajudar com que a sombra fique mais aparente, mais bonita. A gente aplica e já vem com a esponjinha. Eu fico impressionada como que os produtos Shiglan se misturam bem, como esfuma bem, como esfuma fácil. Se você é maquiador iniciante, eu te indico os produtos Shiglan. Se você também tá começando agora no automaquiagem ou tá querendo aprender, atualmente eu tô indicando os produtos Shiglan, tá gente? Porque a espalhada dele é maravilhosa, é leve, é prática. Dificilmente você vai errar com uma espalhada com os produtos Shiglan. Então vamos lá. Eu ainda não sei muito bem o que eu vou fazer, mas eu tô muito afim de usar esse rosa. Ai gente, eu não sei agora. Ou verde. Ai meu Deus, gente. Rosa verde, rosa verde, rosa verde, rosa verde. Vamos fazer com as tonalidades mais escuras aqui e se encaixar em algum lugar o rosinha a gente põe depois. Então eu vou começar com esse tom militar. Esfarela um pouquinho aqui, mas na pálpebra não esfarela. Gente, a cor é extremamente fiel. Mas a paleta é bagunceira, ó. Tá esfarelando. A paleta é bagunceira, mas a tonalidade e a fixação é muito fiel. Olha isso. Usa com um pincel fofinho pra você não fazer muita bagunça. E sempre prepara a pálpebra antes. Olha que cor linda. Tá bom, gente. Vamos lá. Eu vou construindo camada. Encantada que a tonalidade é total fiel, tá? As outras paletas da Shiglan, cada uma tem um acabamento. Então, cada linha que você for comprar, você vai se surpreender com alguma coisa. Normalmente, eu me surpreendo positivamente, tá? Essa aqui é mais bagunceira um pouquinho, porque ela esfarela um pouco na paleta. Mas você vê, ó. Não tá sujando meu rosto. Tá vindo perfeito. E pra mim, o mais importante de uma paleta é ter as cores fiéis também no esfumado. Então, eu já comecei com uma cor bem difícil, que é um verdinho militar, né? Mais claro. E esse verde ficar fiel não é tão simples. Então, ó. Joguei ele aqui. Agora, eu vou vir com esse verde mais escuro. Que também é como se fosse um musgo. Aí, eu venho dando batidinhas só no final do olho. Não pretendo subir esse musgo, não. Vou deixar de cantinho aqui, ó. Cantinho. Pra ficar uma coisa mais elegante. Olha como constrói. Uhul! Chocada! Olha como constrói. Amoras de Deus maravilhoso. Então, deposito, espalho. Pra não ficar... Até sumir, né? Volto no primeiro e venho dando uma... Transição aqui. Varrendo assim pra fora. Uau! Gente! Eu amei isso! Agora, o outro outro. Eu tô fazendo aqui olhando pro celular, né, gente? Nem pro espelho eu tô olhando, tá? Tô fazendo direto no celular. Deus ajude. Gente, eu amei muito isso, tá? Agora, eu vou pegar esse verde aqui. E vou jogar um pouquinho aqui na frente. Esse daqui, tá? Gente, é quase o que um olho do tiro de guerra. Vou jogar ele aqui pra fazer mais um degradêzinho, pra eu conhecer o máximo de tonalidades hoje aqui dessa paleta. Gente, é muito pigmentado. Eu tô muito feliz com isso, cara. Eu tô muito feliz. Como é bom comprar uma paleta boa, bonita e barata. Ok? Agora, eu vou vir com esse dourado meio champanhe. Vou vir com os dedinhos mesmo. E vou pressionando a carga aqui. Meu Deus! Que perfeição! Gente! Que isso? Que isso? Ai, meu Deus! Encostei errado. Olha aqui o que eu fiz. Tá, eu vou tentar corrigir isso aqui, né? Essa bagunça aqui que eu fiz. E o mesmo tom que eu usei aqui, eu vou usar aqui, ó. Olha isso! Parte de cima pronta. Agora, a gente vai dar acabamento. Gente. Tive que mexer aqui na luz. Eu não sei se eu voltei na luz certa e no ângulo certos. Mas, enfim. Eu vou usar esse lápis de olho. Ele é multicrome. Coisa mais linda. Olha só que lindo. E ele lembra essas tonalidades. E eu acho que vai ser babado a gente usar ele. Uau! Gente, eu amei esse efeito. Ai, de 0 a 10, agora você deixa aí pra mim. Gostei. Com o mesmo lápis, eu vou dar um acabamento em cima. Como se fosse um delineado fixo. Olha aqui tudo. Com o direito puxadinho no final, tá? Já amei. Pronto. Eu estou amando. Agora, a gente volta com a paletinha. E a gente vai trabalhar aquele verdinho mais escuro aqui no cantinho. Vou dar uma esfumadinha. Só pra fechar um pouquinho a tonalidade. Nossa, valorizou mais ainda o duochrome aqui. Eu falei multicrome, mas não é multicrome, gente. É duochrome. Agora, esse lilásinho aqui, a gente vai jogar no início. Tomara que dê certo. Iluminar com essa sombrinha aqui. Mais champanhe, mais douradinha. Pau, gente. Eu errei alguma coisa na luz aqui, gente. Eu não estou conseguindo mais mostrar igual que eu estava antes. Vou pegar um batom mais terra. Mais nude. E esse é o resultado da maquiagem com a paletinha touro da coleção Signos da Shilam. Eu amei. Dá sua nota aí pra mim. E aí? E aí? E aí? Obrigado.